Olá pessoal, 6 horas tá no ar o programa de todas as tribos na TV pública de todos os gaúchos e gaúchas. Tu tá ligado no radar desta quinta-feira graças à tecnologia do sinal digital da TVE e da internet. Digita tve.com.br no navegador, entra na nossa página, clica na aba TVE ao vivo e pronto. A gente passa a dominar a tua telinha, seja qual for o teu dispositivo móvel. E no programa de hoje tem a agenda de eventos pra tu conferir o que rola de melhor no estado entre hoje e domingo. No radar apresenta, tu vai conhecer a música brasileira e cheia de emoção da Tucamei. Tu fica sabendo também como contribuir pra produção do curta gaúcho Noite Macabra. E tudo isso regado ao ritmo e à poesia da Negabula. Curte esse som, é rápido, bom. Solta o verbo aí, guria. Me e nós, é rápido, bom. Muitas mães, Marias, Madalena Tantaras, critérias, estão roubando a cena Marielle, a filha da Calo, me diz qual é o problema Direto de São Hel, brindando com o copo cheio O rap é poesia, eu chego e represento Sistema que é machista nesse mundo cruel Aqui é Negabula mostrando seu papel Mostrar que a mulher não é sexo frágil Que o rap feminino tá buscando seu espaço Na sagacidade, não seja um covarde Meu corpo não é objeto, me respeite, eu já vai tarde De calça larga e com classe Não vai tremer na base Vozes femininas retratando a realidade Só minas de verdade Buscando a união A banca tá formada Queremos evolução Com a satisfação Chegar até aqui O time tá formado Segura pra não cair Segura pra não cair É nóis Tamo que vamo Resolviu usar Se diga lá Resolviu usar E se diga lá E todo mundo que gosta de rap E diga uô, e todo mundo que gosta de rap E diga uê Resolvi ousar, resolvi mostrar Que o rap feminino chegou para somar Resolvi dizer e mostro pra você Que a cena que só cresce gosta de desenvolver No rap nos pampa, essa cultura que encanta O track é talento, que embalança Que embalança, que embalança, que a chinoca Se envolvida da favela até os pampa Mostrando a correria É um rap guia, é energia E a gente luta, manovia, todo dia Faça seu rap, cola na track A união nos fortalece Filhas de São Leão, também um doce vir pro céu Limando com talento, como abelha faz o mel A velha rainha, não deixa suas cria Mostra a união dentro da periferia Quem diria que o nosso rap vai chegar Chegando os quatro cantos, tem o esfero a brilhar Chegando pra som a negra guerreira até no ar Escute esse som, eu acabei de chegar Eu acabei de chegar Eu acabei de chegar Noite Macabra é o curta-metragem gaúcho Que está em pré-produção e financiamento coletivo Aberto pra torná-lo realidade Quem fala mais a respeito é o diretor e roteirista do curto Felipe Isbic Tudo bem, cara? Oi, tudo bem Felipe, dá a sinopse desse filme pra gente aí Que história tu vai contar dessa vez, cara? Então, eles passam durante uma noite, né? Como o título já fala Durante uma transferência entre presídios, né? De alguns presos perigosos, assim e tal Eles acabam escapando E daí um casal fica no meio disso Um casal que está discutindo a relação No meio de um mirante, assim Que está em crise E aí eles ficam no meio disso E aí as autoridades colocam uma recompensa Pra quem ajudar a capturar esses foragidos, né? Cara, e o título sugere uma narrativa Uma narrativa de terror, né? Mas, na real, tem outros gêneros aí envolvidos E também um caráter, enfim, satírico, né, cara? Total, total Ele é uma mistura de comédia com ação E terror e musical, né? A gente tem uma sequência musical no meio dele Mas a ideia do filme, na real É a gente tocar um pouco nesse assunto Da banalização da violência, né? Que está bem forte Sempre teve, né, Minaldi? Mas a gente está, acho que, Vivendo um momento muito estranho agora Então a ideia é tocar um pouco nesse assunto Assim, por meio do casal Que se vê no meio de uma coisa muito maior Do que o problema deles, né? Que é resolver esse namoro deles Vamos falar de grana, então O filme está em pré-produção, né? Vocês estão buscando recursos, né? Através desse financiamento coletivo Qual é a meta do financiamento, cara? A gente tem uma meta de 16 mil no Catarse E a gente chegou já em 62% Estamos quase em 10 mil ali já E esses, enfim, essa grana aí Vai ser destinada a cobrir Que custos da produção? A infraestrutura toda do curta, né? Tanto de transporte Porque a gente grava ali na serra, né? Então a gente encontrou uma locação Que é mais lá na serra, lá em Gramado Então tem transporte, alimentação Equipamentos, etc, assim Alguma razão especial aí Por essa escolha aí, Gramado? As locações todas estão definidas lá já? Basicamente tudo lá A ideia era que a gente conseguisse um condomínio fechado Que parecesse uma cidade Tipo um subúrbio americano Porque a ideia é brincar um pouco Bastante com o gênero americano E trazer essa referência dos anos 70, 80 Tem aquela coisa meio Halloween, assim, sabe? Do John Carpenter Então pra ter essa cara mais perfeitinha, assim E um monte de loucura acontecendo E aí também vocês vão precisar de efeitos especiais, né? Parte dessa verba é destinada a isso, né? Dá pra te adiantar que cenas aí, cara Vocês vão utilizar? Cara, não sei, assim A gente tem bastante coisa bem violenta mesmo, né? Por se tratar de um filme de terror Então a gente tem gente perdendo pedaço Gente levando tiro e tal Enfim, a minha ideia é que a gente trabalhe bastante Com efeito prático, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante De trabalhar com efeito prático De ter o tiro na hora De ter a maquiagem feita na hora, né? De deixar o mínimo pro computação gráfica depois Então é uma coisa que eu tento fazer sempre E até agora a gente tá rolando, assim E tu vai fazer algumas citações aí, né? A outros filmes, né? Do gênero de horror Tá previsto isso aí? Sim Algum diálogo? A gente tem mais as situações, assim Mais uma cara que a gente busca, assim Que é referência bastante do John Carpenter mesmo Do Halloween, né? Que tem todo um clima ali Que a gente tá buscando, assim Embora a gente... No início, né? Porque depois a gente vai pra outro lado, assim Ele vira uma coisa muito mais frenética, assim Tipo, outro ritmo Cara, na... Enfim, nas tuas produções, né? Tu recebeste importantes premiações, né? Importantes mesmo E... Entre elas aí, filme, né? Roteiro, montagem Enfim, chama a atenção repetidas premiações Pra ator, né? Melhor ator, melhor ator coadjuvante Gostaria de saber Se tu tem esse cuidado, né? Com o teu elenco Se tu tem algum método que tu desenvolve, né? Com os teus atores Como é que funciona Ou cada produção É um método diferente, né? Qual o papel do ator Na tua produção audiovisual? Basicamente, o que eu faço É que a maior parte dos trabalhos Que eu fiz até hoje Eu escrevi, né? Teve um só que eu não escrevi E... Basicamente, quando eu escrevo Eu já escrevo pensando no ator, né? Eu já escolho o ator antes E... E quando a gente começa a ensaiar Eu tento deixar eles o mais livres possível Pra eles mexerem no texto O quanto eles quiserem Pra... Pra... Pra deixar muito mais natural pra eles, né? Então, eu gosto que... Eu peço pra eles... Dá essa liberdade Exato Tipo, a informação tá ali Se eles passarem a informação Pra mim, tá ótimo Mas eu confio neles, né? Eu sempre chamo gente Que eu confio muito, assim Pra trabalhar Tanto que Nessas premiações que rolaram Eu... Foi... Duas vezes o melhor ator Foi pro João França, né? Que é um cara que... Sim, é um cara É... É o meu ator favorito Assim, sempre falo pra ele Então, é... Eu sempre chamo ele, basicamente Assim, pra trabalhar junto Tá certo, cara Então, até quando o pessoal Pode contribuir aí? Até dia 11 Até dia 1º de 11 De... Novembro 1º de novembro Tá legal Obrigado por participar aqui Do Radar Sucesso aí E mais essa produção aí, né? Que vem outros prêmios aí, cara Valeu Colabora, então, pro Noite Macabra A gente vai pra um rápido intervalo E já retorna com agenda Entrevista e mais música Aqui no Radar Continuem ligados Na TVE Aham, aham, aham Num caminho que serve por um segundo Vida que segue e solta pelo mundo Com conteúdo e muita emoção Vida longa as minhas satisfação De rimas sábias, o som que vem de dentro Rima felicidades, não só lamentos Livrar momentos e emoções Seja feliz em todas as estações Seja aqui, seja em qualquer lugar A rima segue sem medo de errar Se joga pra vida, bora ser feliz Rap minha imagem é o que eu sempre quis Sigo na caminhada, só tem as palavras Recitando poesias Sigo na estrada, não sou obrigada a nada Subindo a escada, do crescimento e progresso É isso que eu mais quero, rimar esse mistério Que a nossa vida é, eu sigo firme na luta E me mantenho em pé, assim que é Eu vou na fé, porque eu vou buscar No caminho da vida, tentei me encontrar Mantendo equilíbrio, deixei o som rolar Se liga nesse flow que eu fiz pra te escutar O rap contagia, tá em todo lugar Momentos da vida, falei para pensar Somos poesia tentando se encaixar A brisa assoprar, o clima tá no ar Mostrar meus sentimentos, vontade de se amar Rimar, chorar, cair e levantar Que as forças do universo possam equilibrar Eu sei que tô aqui, esse é o meu lugar Eu boto fé, eu vou na fé Porque eu vou buscar Porque eu vou buscar Porque eu vou buscar Por que eu vou buscar Música Nossa atração musical hoje é a Negabula. Prazer em te receber aqui no Radar. E agradeço aí. Apresenta o teu DJ pra gente. Ei, ei, ei. Não, é assim mesmo. É assim mesmo? Ah, pode crer. Prazer, Negabula, direto de São Leopoldo. Meu beatmaker aí, Chocolate. Então, tu começou a tua carreira, né? Integrando o primeiro grupo feminino de rap lá em São Léo, né? O Três Negras na Batalha. Fala pra gente aí sobre essa tua carreira, esse início de carreira, tua formação musical. E sobre essa batalha, né? De ser mulher negra no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Isso aí. A gente começou com três vozes femininas. Somos irmãs, né? Começamos lá em São Léo a cantar rap. A gente tinha uma dificuldade, né? Dos caras deixarem a gente fazer o som, darem o espaço. A gente pensou, não, vamos fazer um rap. Vamos botar a nossa letra, falar sobre empoderamento. Questão do combate à violência contra a mulher. E a gente é da periferia, a gente via muito isso no nosso bairro, né? Então, por isso que a gente começou a cantar rap e mostrar um pouco do trabalho, assim, do rap feminino. E hoje tem mais gurias, assim, que nem tu, né? Fazendo a frente, né? Movimentando essa cena do rap. Que nomes tu destacas aí que serviram de referência pra ti? Cara, de referência, assim, Negra Lee, que é uma rapper maravilhosa, assim, que é das antigas, que a gente começou a escutar Negra Lee. Tem também a Camila CDD, que é a parceira ali do MV Bill. Tem a Negra Jack de Porto também, que foram as referências daqui, né? Da gente seguir, da gente escutar e se guiar nessas meninas aí. E hoje eu canto, assim, porque elas estão ali. Elas fizeram o espaço delas e eu tô fazendo o meu também, né? Mostrar um pouco do empoderamento. Acho que isso é bem importante. A gente não pode ficar só atrás dos holofotes. Não só fazer um vocal, por exemplo, um back vocal. A gente quer cantar, a gente quer mostrar o trabalho, né? Mostrar o rap aí. E como é que tu faz tuas rimas aí? Sobre o que tu fala normalmente, né? Nas tuas letras? Cara, eu sempre falo bastante sobre empoderamento feminino. Acho que esse é o principal tema, assim, que eu boto nas minhas letras. A questão da musicalidade. A gente falar sobre as mulheres nos espaços de poder. A gente ter os espaços. Tomar esses espaços, né? Que às vezes é tão difícil. E às vezes eles pensam, ah, teve uma questão que eu fui fazer um som. E o cara disse, ah, tu vai dançar? Cara, só porque a gente é mulher. A gente não vai dançar, entendeu? A gente tem muita arte, tá ligado? A gente pode ser DJ, a gente pode ser Bigel, né? Que é a dança. A gente pode ser MC, a gente pode ser grafiteira. A arte. Então, a gente pode tudo, né? Mostrar um pouco disso. Essa é a ideia da negabula. A gente sempre bota um pouco disso. Um pouco de poesia também. Gosto muito, assim, de poesia. Adoro. Então, esse é um pouco dessas coisas que eu coloco na minha letra, assim, que eu escrevo. Bola, e o ano passado tu lançaste aí o clipe, né? O Furacão. Furacão. Porque a escolha, né? Desse single aí. Conta pra gente, né? Sobre o que ele fala. Como é que foi esse processo, né? De, enfim. O processo de gravação mesmo do clipe. Esse clipe foi lançado através do Lado Sujo da Frequência, que é um cara lá de São Paulo. Que gostou bastante do meu trabalho. Daí ele veio gravar aí. E a gente fez um trabalho maravilhoso. E nesse clipe tá minhas amigas também. Isso é massa, porque tem toda uma questão do empoderamento. As meninas estão junto pra somar. São todas as minhas amigas que participaram do clipe. Foi lá em casa também. Foi algo massa, assim. Bem, muito amor, muita musicalidade, tá ligado? E o Furacão é isso. É o empoderamento. As mulheres estarem ali, estarem bonitas. Se vestirem do jeito que elas querem. Falarem do jeito que elas querem. Dar o rolê que elas querem. Isso que é o Furacão, né? É o empoderamento. Tu cantaste e solta pelo mundo, né? Tem um EP aí que tá em fase de produção, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre o repertório. O que que vem por aí? Previsão de lançamento desse EP? Isso aí. A gente tá produzindo o EP. A gente acredita que até o início do ano de 2020 vai tá aí na rua. A gente quer produzir legal. A gente também não quer produzir correndo. A gente quer um trabalho massa. O jeito da Negabula, o toque da Negabula. Acho que isso é bem importante. Vai ter umas participações aí. Tem uma mana lá do Rio de Janeiro, que é a Taz Murebe. Vai tá junto nesse EP aí. Tem mais uns brothers que são meus amigos também. Vão tá junto. Acho que vai ter umas três participações aí. A gente tá em fase aí de finalizar. E pra quem curtiu o teu som aí, que nem a gente aqui no estúdio, quer conferir teu show, dá agenda pra nós aí. Claro, claro. Vai ter agenda aí nesse final de semana, dia 19, no Jam Club, aqui na Cidade Baixa. Vai ter Negabula, vai ter Chocolate, vai ter Dona Maria MC, vai ter o DJ Chernobyl, que é o DJ da comunidade ninjitsu. Tá ligado? Ele vai tá junto. E o show do Hot Shorey, que eles estão lançando um álbum, que é o Rap de Massagem. Então, eu vou tá lá fazendo esse trampo, dia 19. A partir das nove, abre a casa lá, dá pra galera colar. E dia 20, em Florianópolis também. O mesmo show do Hot Shorey, vai ter Negabula lá em Floripa, mandando um som também, 19 e 20. Legal, Gurel. Obrigado por participar aqui do Radar. Muito sucesso pra ti. A gente vai conferir mais uma com vocês. O Radar de hoje vai ficando por aqui. Não te esquece que tem reprise do programa às 11h30 da noite. A gente curte antes de encerrar. Mais uma, então, com a Negabula. Valeu a companhia. Uma ótima noite. Tchau. Não desejei, nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos. Vou a casa. Pula, 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 pula. A vida é muito linda e eu me empodero. É que eu quero, é que eu venero. É ser feliz, eu deposito os casos sérios. Me empodero, sigo firme na batalha. O meu sorriso, atitude, mostram que eu não vou falha. De cabeça errada, eu vou sem medo de errar. Com força e coragem, nunca vão me derrubar. Aqui meu lar, meu chão, meu alicerce. O rap feminino, me sigo nessa pressa. Se joga nessa, não vem com pressa. A vida é correria, aproveite os momentos que interessa. Me joguei, cheguei e tô de pé. Aqui é nega, pula e o meu som eu boto pé. Meu coração, não mete o medo não. A contenção, muita ideia na cabeça. O que eu sempre quis foi comunicar da maneira mais direta o sabor da minha vida. Acho que eu consegui fazer, vivendo um mundo de homens, guardando em mim o melhor da minha feminilidade. É nóis, satisfação, nega, pula. O acaso, sempre tem que ficar no sentido muito claro. Porque eu sou eu. Música Gente, quando você quer ter, você quer ter o medo não. A contenção, muita ideia na cabeça. Então, nessa missão, de se levar a sério. A vida é muito linda. Eu me empodero. E aí